Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá pessoal do Vocacional, tudo bem? Meu nome é Mário Oliveira, eu sou orientadora aqui da Leste 4. E hoje eu venho propor para a gente, para a nossa orientação, tratar de um assunto muito subjetivo. Afinal, o que é arte? Se a gente parar para pensar, a definição de arte. Gente, eu fico super perdida com esse negócio aqui da câmera. Eu nunca sei para onde olho, então eu vou ficar olhando para o lado, porque eu estou olhando para mim. Ai, que situação! Mas então, vamos continuar. Como a gente vai tratar sobre vários campos dentro da arte, eu acho que seja interessante a gente começar a refletir, afinal, o que é arte? O que você define como arte? Você se interessa em estudar arte? Você pensa em ser artista? Você pensa em produzir arte? Mas, como você vê a arte? Ela é algo que é definido? Existe uma resposta, assim, objetiva, fixa? Eu estava aqui pesquisando na internet sobre a definição do dicionário. E aqui está escrito a seguinte coisa. Arte. Arte é a habilidade ou exposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível obtenção de finalidades práticas ou produção de objetos e técnicas. Tá. Vocês realmente acreditam que a arte pode ser definida assim, tão simplesmente? Mas, enfim, como tudo na vida, as pessoas tentam colocar dentro de uma caixinha coisinhas, a arte é uma delas, né? E é interessante estudar a história da arte e estudar o que é arte de forma ampla. E, principalmente, tentando conhecer o máximo de diversidade dentro do conceito de arte. Como experiência minha própria, na faculdade, eu sou formada em licenciatura, em artes visuais. Na faculdade, quando a gente estuda arte de forma, vamos dizer, de forma mais científica, existe um padrão de arte que é nos ensinado, né? Grande parte bem eurocêntrica. A gente segue esse padrão, né? De analisando a arte como algo, como é a percepção do povo europeu. Tanto que quando a gente estuda a história da arte, a gente estuda os movimentos que aconteceram na Europa. Em grande parte, assim, 90%. Pouco se fala sobre a arte indígena, a arte africana, a arte oriental. Há estudos disso, sim, mas é sempre considerado de uma forma específica, não comum tudo. Pensa como nós, que somos latinos, um povo extremamente rico e cultural, com uma cultura bem distinta do povo europeu. Onde houve uma mescla tão grande de culturas como culturas africanas e cultura indígena, e também de outros povos que chegaram aqui. E aí que eu quero que vocês comecem a refletir o que que é arte pra vocês. Porque a arte, ela não tem uma definição fundamental, assim. A arte é isso. A arte, como eu havia dito, é subjetiva. Ela é de acordo muito com as vivências e com o histórico do ser humano e seu tempo. Então, a arte, ela também nos traz como estudos de comportamentos dos seres humanos mediante ao tempo vivido. Então, vamos pensar no povo que vivia lá nas cavernas. Quando começou a ter a definição de arte. Não que eles considerassem arte. Hoje, veio alguém e falou, ó, é arte. Mas lá na época, ninguém tava pintando as grutas, as cavernas. Falei, nossa, sou um grande artista. Não. Ele não tava fazendo lá uma galeria de arte, convidando os amigos pra ver a exposição. Então, pra você entender como é complexa essa definição. Naquela época, os povos utilizavam as pinturas na parede com uma determinada intenção. Que era uma intenção que dizem, especulam, né? Porque não há uma definição também absoluta disso. Porque não tem como comprovar. Mas a ideia é que eles desenhavam antes de ir para a caça. Porque era uma forma de potencializar a energia para aquela ação. Então, eles desenhavam aqueles animaizinhos. Eles desenhavam a caça. Aqueles bonequinhos iam pegar os bichinhos. E é muito interessante analisar. Porque aquilo era uma expressão natural do ser humano. Que é a arte, né? Que é uma expressão do interior. E ali, além de ser uma expressão da ideia, do desejo, também era considerado um ritual. Porque eles acreditavam que aquilo era uma forma de concentrar a energia para ter uma caça de sucesso. E isso é considerado uma das primeiras artes. E aí, a arte hoje funciona como? A gente pinta quadros para depois a gente caçar alguma coisa? Eu desenho as minhas gordinhas para depois pegar as gordinhas e comer? Não! Então, a arte é definida de acordo com o tempo que o indivíduo está vivendo. Tanto que é de acordo com o tempo, o espaço e o local. O que pode ser considerado arte? Por exemplo, a ópera. A ópera é uma arte maravilhosa, musical, linda. Mas ela tem sentido, por exemplo, aos povos africanos? Aos povos indígenas? Não! O povo vai olhar e falar assim, mas que diabo é isso? O povo gritando lá. Tem lógica? Então, eu tenho planos de trazer para a gente falar um pouco sobre os movimentos da arte no decorrer dos tempos. E, principalmente, trazer para você que está tentando entrar nessa área, tentando conhecer um pouco mais sobre isso. O que essa arte é para você? O que ela representa? E é um assunto extremamente complexo. Então, isso é só apenas uma introdução muito superficial. Porque se for analisar de forma científica mesmo, basta. Tem que fazer um curso. Uma pós-graduação ou uma graduação completa para compreender de fato. Mas, ao meu ver como artista, quando eu estudei na faculdade, eu comecei a compreender o que é a arte. Eu comecei a sentir a arte quando eu comecei a trabalhar com isso. E, principalmente, quando eu comecei a participar de movimentos sociais e culturais no geral. Do que é ofertado aqui na cidade, enfim, em todos os lugares. Na faculdade, eu aprendi aquela coisa muito certinha, no quadradinho, que são as teorias. Mas, as teorias, de fato, são integradas na realidade. De fato, a gente utiliza aquelas teorias. Por exemplo, eu sou grafiteira. Até pouco tempo, o grafite não era arte. Agora, já é considerado arte. E por que isso? Por que a arte de rua é vista de um jeito? E a arte que está no museu, na pinacoteca, no MASP, é uma arte melhor? Por quê? Então, quando eu idealizava ser artista, eu imaginava que era uma coisa muito impossível. Mesmo porque a arte, ela é uma coisa voltada muito à burguesia. O vídeo vai estar cheio de cortes. Porque eu estou incomodada. Minha testa está maior que o da Rihanna, gente. Não dá. Mas, enfim. É importante a gente começar a analisar a arte como algo que pertence a determinada classe social. Pertence a determinado tipo de pessoa. Como que funciona isso? Se a gente for pensar na valorização de mercado da arte. Ela é completamente burguesa. Porque é caro. Eu não tenho dinheiro para comprar um quadro de um grande artista. Você tem? Eu não tenho. Eu não tenho condição nem de comprar dos meus amigos. Para vender os meus trabalhos é um sofrimento só. Por quê? Porque existe uma apropriação capitalista em cima da produção artística, né? Mas, então, como eu estava explicando. Quando eu saí da faculdade, eu tinha essa visão enorme de que, Ai, nossa, ser artista é muito difícil e que ser artista tem que chegar nesse nível dessa galerinha que é super famosa e que tem, pinta o quadro e vale milhões, sabe? Mas depois, vivenciando muitas coisas e conhecendo um monte de gente e um monte de artistas de diversas linguagens, eu aprendi a me compreender e, a partir disso, eu comecei a me entender como artista. Saí daquela caixinha, né? E isso que é importante você fazer. Como você pode ser um artista e qual é a sua arte? Então, como exercício, eu vou trazer para vocês, assim, eu vou deixar um documentário e dois filmes. O filme do Basquiat, que é incrível, porque você começa a pensar de uma forma assim, caraca, né? Que loucura. Eu não vou falar sobre a história, porque eu quero que vocês assistam. Também eu vou falar para vocês assistirem a história da Nisse, que ela trouxe a questão da arteterapia, que usa a arte como algo terapêutico. Então, isso daí é para você começar a refletir que a arte tem função, que é a terapia, o poder de fazer a pessoa se conhecer, a pessoa se tratar, se desenvolver. Tem a arte-educação, que faz a formação do ser humano e a arte como base para isso. Então, sai daquela questão só da arte, obra de arte, obra-prima. E eu também vou falar sobre o Bispo do Rosário. Falar não, perdão, vou deixar o link do documentário que fala sobre o Bispo do Rosário, que é um artista que estava preso no manicômio. Preso não, ele estava internado, né? E ele produzia uma arte que você não consegue definir, assim. Você começa a pensar, mas caraca, como pode, né? E, assim, eu desejo que vocês assistam no fundo do coração, porque isso traz uma reflexão muito interessante da diversidade, da complexidade do que é a arte. E isso ajuda a construir você, a sua personalidade e também o que você quer com a arte. E eu também vou deixar depois um podcast aqui disponível para vocês, que eu vou gravar com três artistas, que a gente vai discutir esse mesmo tema. Tudo bem? Então, fica a dica. Eu vou deixar aqui o documentário e os dois filmes para vocês assistirem, que tem no YouTube. E também eu vou deixar o podcast para a gente, para vocês, pensarem um pouquinho a respeito também deste assunto. Tudo bem? Agradeço muito a participação de vocês. E espero encontrar vocês na próxima orientação. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.